Fala galerinha do canal Júlio Costa Pé na Estrada e aí como é que vocês estão tá tudo tranquilo tá tudo beleza tá tudo certo com vocês bom eu sou Júlio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário pois é galera a bruxa tá solta né acabei de soltar um vídeo falando sobre a sertanezina e já me parece que chegou a informação de um outro acidente bom vou comentar com vocês eu agradeço a minha fonte por ter me enviado essa informação tá mas antes que decadinho básico é passe todos os dias que sempre nós temos vídeos aqui no canal e caso o YouTube não te notificar passe todos os dias que sempre temos conteúdos novos para trazer para vocês tá bom lembrando a todos que temos o clube que seja membros quem não é inscrito e se inscreva ative as notificações é importante lembrar também o seguinte pessoal é temos o pics quem quiser ajudar também não obrigatório tá temos a nossa página lá no Face e o meu canal de cortes me sigam por lá também bom galera é uma fonte me mandou uma informação que aconteceu um acidente agora de manhã de madrugada parece para entender vamos falar um pouquinho que aconteceu como a cantor duas cantoras parece pelo que devem entender né eu não li a matéria vou ler junto com vocês bom vamos dar uma lida aqui na matéria eu acho que isso uma importância tá eu tô no portal rick mais que traz essa informação tá aqui a banda né mandou não entendi muito bem mas vamos dar uma lida aqui ó é segundo informações aqui do site diz o seguinte até o momento né um grave acidente entre um ônibus e um carro de passeio resultou em duas mortes e dez feridos na noite desta terça-feira dia 13 no na na PR 280 em Clevelândia no sudoeste do Paraná as vítimas que não existiram eram os motoristas dos veículos logo após a colisão a cantora da Tainá da banda família Azuline gravou um vídeo vou mostrar para vocês depois estamos na nossa viagem normal em direção à Nova Veneza Santa Catarina onde temos um show no final da semana e gravação do DVD de repente sumiu tudo na frente percebemos que o ônibus estava fora da pista não tombamos mas um ônibus estava da rodovia e nisso nós entramos em choque comentou a cantora o motorista da banda já Linton Martins de 35 anos e a condutora do uma export não existiram impacto frontal a suspeita que o carro tem invadido a faixa do ônibus segundo o portal aí bom galera para que não não fique nas minhas palavras vamos deixar a cantora aí falar o que que aconteceu mas é um fato muito lamentável né então confira aí né ela fez um vídeo no Instagram né da banda falando sobre este oi amigos aqui Tainá Azuline da família Azuline tô passando aqui para passar informações a vocês a respeito do nosso acidente que nós sofremos agora pouco aqui próxima cidade de Clevelândia Paraná é fomos pegos de surpresa estávamos na nossa viagem normal estamos em direção à Nova Veneza Santa Catarina onde temos show final de semana gravação do nosso DVD e de repente sumiu tudo na frente sentimos que o ônibus o ônibus estava fora da pista não tombamos mas o ônibus saiu para fora da rodovia e nisso nós entramos em choque obviamente estamos ainda em choque e não viemos até então conversar com vocês pois não não sabíamos exatamente a situação que como que estava 100% mas eu tô vindo aqui para dizer para vocês infelizmente nós perdemos nosso irmão de estrada o Jalenton nosso motorista e e a pessoa que colidiu também veio a óbito é não sei nem o que dizer nesse momento mas tô aqui para falar para vocês que o óbito foi do nosso irmão o Jalenton o outro sofreram algumas alguns ferimentos mas de um modo geral estamos bem estamos aqui esperando os procedimentos de rodoviária enfim SAMU bombeiros o pai teve uma fratura de costela possivelmente está no hospital e estamos passando para deixar esse recado a vocês agradecer as mensagens e só pedir força para a gente seguir com a nossa nosso trabalho estrada é isso e Deus nos abençoou porque o Jalenton foi foi muito guerreiro a forma que ele conduziu o ônibus para fora da pista Jesus Cristo também estava no controle disso agradeço agradeço a vocês e amanhã quem sabe a gente dê mais notícias enfim obrigada a todos que que estão rezando por nós pois é galera um fato lamentável né é lamento pelo meu colega de profissão aí e também pela condutora da eco esporte é não tem muita informação ainda mas é a situação aí foi bem crítica né gente bem complicada realmente bom gente foi no nessa forte abraço tamo junto e eu fui galera